Robert, desde que a sua noiva te largou, falta paixão no teu trabalho. Vou te dar uma pauta sobre alguém que pode te ajudar. Celine Dion. Você tem alguém na sua vida agora? Não deu certo. Vamos respirar. Desce o ar até os seus testículos. Eu não tô atrás de namorada. Você tá no auge da sua forma física. Não vai querer estar na pista quando eu estiver na decadência. Foi mal. O amor requer coragem. Se abra para o universo. Vesti a camisa do meu namorado morto e mando mensagens pro celular antigo dele. Começo todos os meus dias pensando em você. Desde que eu troquei de número, alguém tá me mandando essas mensagens. Parece uma stalker psicótica. Elas são legais. Precisa ir atrás disso. Já faz dois anos. Não é errado você começar a sair de novo. Por que todos os caras estão sem camisa? Adivinha quem tá indo pra aquele bar hipster caído hoje à noite? Entra lá e consegue um D. Parece até que eu tô com carência de vitamina. É, tá mesmo. Carência de vitamina D. Preciso conhecer quem escreve isso. Meira? Oi. Oi. Outra Margarita Diet? Tô achando que o meu paquera foi no banheiro fazer flexões. Eu acho que... Acho que tô sentindo água por alguém que não conheço. Você não acha que é louco gostar de alguém assim? Pode até ser loucura. Mas o amor não segue regras. Lembra do vestido amarelo? Vou usar ele na ópera hoje à noite. Eu te conheço? Não tenho certeza. Me desculpem. Como vai a desconhecida das mensagens? Ela não tá mais sozinha. Já pode contar pra ela que lê as mensagens dela pro namorado morto. Mas ela nunca mais vai falar comigo. Coisas assim não acontecem por acaso. O amor tem um plano pra cada um de nós. Oi. Aqui é Celine Jones. Claro. E eu sou a Mariah Carey. Ai, meu Deus. Oi. E eu sou a Mariah Carey.